Fala família, tudo bom? Vamos começar esse vídeo aqui com Convite Pra variar Seguinte pessoal, eu tenho Atualmente eu tô com 8 mil inscritos, seguidores Lá no Instagram E eu queria fazer esse pedido pra vocês Vocês que me acompanham aqui todo dia Me seguem lá no Você que me acompanha todo dia Me segue lá no Instagram Todo dia eu coloco promoção Dos meus patrocinadores e vale a pena Às vezes tem uma promoção que Pode se encaixar aí na tua vontade O teu desejo de compra Então me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Me segue lá, vale a pena E eu posto muitas coisas durante o dia Além das tretas que rolam aqui no canal Tem umas coisas bem engraçadas Segue lá E tem a rifa da DR-160 Pra quem não sabe Eu estou rifando uma DR-160 Zero quilômetro Tem também uma moto custom incrível Que é a Betsy Que é uma Mirage 250 Então segue lá Vai lá Agora é vai lá www.chicosepulveda.com.br Pessoal Eu já falei nesse vídeo aqui Que a culpa é nossa Nesse vídeo eu citei Um exemplo aí De alguns colegas nossos Que montam a moto toda Coloca um monte de acessório E depois vende E acaba perdendo o valor da moto O valor de mercado Porque a motocicleta Ela acaba perdendo seu valor Ela perde seu valor naturalmente Mas Muita gente acha que O acessório valoriza No valor que ele pede na revenda da moto E não é verdade O acessório sim Ele valoriza a motocicleta Mas isso não agrega nenhum valor Porque geralmente Quem quer comprar Quer comprar no máximo Na tabela FIP Pra baixo E quem quer vender Vai vender Acima da tabela FIP Contando Com os acessórios instalados E aí galera Vem a A questão Título desse vídeo Das motos caça-níquel Esse tipo de moto aqui É uma moto caça-níquel Por que que moto custom Também é caça-níquel Porque galera Você vai colocando acessório Acessório E incrementa a moto E vai comprando um monte de coisa No final das contas Quando você revende a moto Não vale nada De valor mesmo Valor agregado A motocicleta De valor Que você vai vender Por exemplo Essa moto hoje no mercado Vamos supor que essa moto Vale 47 mil reais Baixou o preço E aí você coloca 5 mil reais Em acessórios Você acha que você vai vender Por 47 mais os 5 mil Não vai Você vai vender Pela tabela FIP Que é bem abaixo Então é mais ou menos Isso que acontece aí Com Na minha opinião Dois modelos Dois Tipos de motocicleta Tipos Vamos chamar de tipo Que são as Big Trail E as Custom Sendo que Esses dois São imbatíveis Big Trail e Custom São imbatíveis Vou começar Dando exemplo Aqui da Chiquinha Primeira coisa Que eu já indico Quando você compra A moto Custom É comprar um protetor É comprar um protetor de motor Instalar um protetor de motor E aí só deixando claro Galera A Chiquinha Ela já saiu da concessionária Toda patrocinada Ela vai ser Toda montada Pela Customer A Customer Já me mandou os acessórios Agora vou instalar Na New Bahia Harley Davidson Estou aguardando o agendamento Mas as peças já chegaram São lindas E o que que veio O que que a Custom Vai montar na Chiquinha Protetor de motor Tipo mustache Ponteiras Sissibar E eles me mandaram também Um seca-suvaco de 14 Que eu não vou instalar agora Primeiro eu quero curtir esse aqui E dar toda Toda a minha experiência Da moto Digamos Com o guidão Original Com a moto original Mas galera O principal acessório Que eu indico Quando você compra a moto Custom Seja nova ou usada Caso ela não tenha É o protetor do motor Porque Salva tua perna Num eventual Acidente E salva tua moto Num eventual tombo Então o protetor de motor É essencial Pra motos Custom São motos muito baixos O motor É muito exposto Então É um equipamento Necessário Não é um equipamento estético Até porque Ele não deixa a moto bonita Na minha opinião O protetor de motor Ele não deixa a moto bonita É um pedaço de ferro É uma trave de ferro Que você tem que usar Mas é um acessório De segurança Tanto pra você Quanto a motocicleta Então É um investimento Que vale a pena Não é nenhuma questão estética E o mesmo Eu digo Do protetor de motor E tanque Pra uma Big Trail Repito Não é um acessório De É um acessório estético É um acessório de proteção Tanto seu Quanto da motocicleta O protetor de motor Também protege as pernas Numa Big Trail Também protege as pernas Do condutor É muito importante Pessoal Então quando você estiver Comprando uma moto Se a moto for usada Não tem protetor de motor Prova em si A comprar Vale muito a pena É uma questão de segurança Sua E da motocicleta E aí Vem A Aí voltando A moto custom Vem um monte De acessórios Que o pessoal Começa a comprar E aí Tome-lhe caça níquel Tome-lhe gastar dinheiro Sem necessidade Agora eu vou falar De coisas que não são Urgentes Muita gente acha Que é urgente Mas não é Que são as ponteiras As ponteiras com som Com barulho Alguns dizem Que é acessório de segurança Porque o pessoal Se faz visível Mas galera Sinceramente A moto tem buzina A moto tem buzina Então não é Não é acessório de segurança É um acessório estético E quem gosta de esportividade Numa moto custom Que compre Ao invés de comprar A moto custom Compre uma speed Pô Tá Não vejo necessidade É a minha visão Se você tem uma visão diferente Deixa aqui No comentário Não precisa me esculhambar Nem falar isso Aquilo Simplesmente Deixe seu comentário Discordando Tá Mas eu não vejo necessidade Quando eu falo necessidade É aquela Obrigatoriedade Como eu vejo A necessidade De um protetor de motor Mas as ponteiras São São acessórios estéticos Ou a ponteira Dependendo da sua motocicleta E aí Tome-lhe mais de mil Quase dois mil reais Dependendo da ponteira O troço é caro Fica legal Fica maravilhoso Ainda mais quando vocês virem A chiquinha Porque a chiquinha agora Tá capada Né Essa é uma moto custom Com esse motor 1200 Um ronco lindo De um Harley Davidson Sem Uma ponteira Porque a ponteira original Pessoal Ela não tem som nenhum Parece um fusquinha Aqui Você só fica ouvindo O motor bem silencioso E De certa forma É É até gostoso Você viajar Com uma moto mais silenciosa Uma custom Silenciosa sim Uma viagem Incomoda pouco Mas Quando Você coloca Uma ponteira Customer Que tem um som diferenciado De todas Realmente Dá um tesão Você ter uma motocicleta Dessa E aí vem O conceito Da Da moto custom De você começar A customizar E gastar dinheiro E em ponteira Galera Você não vai gastar Menos de mil reais Não se gasta Menos de mil reais E uma ponteira E quando a gente fala De ponteira de qualidade Você não vai gastar Mesmo Menos de mil reais Uma ponteira de qualidade E é sempre bom Você comprar Uma ponteira de qualidade Como as ponteiras da custom Porque além de você ter Um material empregado De alta qualidade Você não terá problemas No futuro Tendo que trocar De novo E gastar mais dinheiro Além de você ter Uma ponteira Com um som incrível E aí depois Da ponteira Você vai querer Colocar um sissibar Dependendo da motocicleta Você vai ter que colocar Em banco Para o garupa Como essa aqui Não tem banco de garupa Banco dessa motocicleta Custa mil reais Banco Para piloto E garupa Essa motocicleta Por exemplo Eu estou dando exemplo Da Iron Tá? 1200 Ela não vem com Pedaleiras para o garupa Então tem que comprar Pedaleira Mais mil reais Nessa brincadeira A gente está falando No mínimo Três mil reais Então a gente vai Incrementando Colocando acessório A gente coloca Aí vamos colocar Um guidão Seca-sovaco O guidão em si Não é caro Eu não lembro agora O preço Tá? Mas Eu acho que Eu vou Vou ver com o pessoal Da customer Para a gente Fazer um vídeo Contando Quanto foi Cada peça Dessa Que eles me enviaram Mas um guidão Ele não é caro O guidão Seca-sovaco Da customer Não é caro mesmo O caro É a instalação Porque tem que ser Uma instalação especializada O cara tem que saber O que está fazendo Por quê? A fiação Pode ir, irmão A fiação é interna Então o cara Que vai fazer isso Ele tem que Às vezes Ele tem que Estender o chicote elétrico Ele tem que fazer Uma adaptação No chicote elétrico Estendendo Porque o guidão É mais alto Né, pessoal Então ele tem que Fazer um trabalho De solda Ele tem que Fazer um trabalho De Com os fios certos Né E ele tem que Desmontar Toda essa frente Colocar tudo Embutido Não é barato Outra coisa Você tem que Gastar com cabos Você tem que Comprar cabos E flexíveis Maiores Então tem Acaba ficando caro Só uma instalação Dessa fica no mínimo Fora o guidão Tá R$ 1.500 O mínimo O mínimo Tá Num lugar decente Com um profissional Especializado Então a gente Tá falando agora Quando se bota um guidão A gente tá falando aí De Sem o Cicibar Não tô nem contando O Cicibar O Cicibar também é mais de R$ 1.000 O Cicibar O Cicibar bom Vamos falar de R$ 5.000 Nessa conta R$ 5.500 Porque eu tô botando R$ 1.000 De um Cicibar Mais R$ 1.500 De um Guidão Seca-Sovaco São R$ 5.000 Aí eu tô botando Um banco Garupa Pedaleira Pra Garupa E aí vem mais coisa Você pode botar uma plataforma Dependendo da moto que você queira Você vai botar Vai trocar as pedaleiras Botar a plataforma Você vai querer colocar Uma tampa de tanque Com a marca Galera Por aí vai São infinitas opções São infinitas possibilidades Pra uma moto custom Pra uma Big Trail Você vai botar GPS Você vai botar Protetor de motor Bauleto Suportes Para-brisa Estendido Você vai colocar Um monte de coisa Diferenciada Que no final das contas Vai dar também Uns R$ 5.000 Ou mais Porque Numa Big Trail Você vai botar aí Malas Laterais E malas E dependendo das malas Se for de alumínio Dá R$ 10.000 Dependendo da moto Tem moto aí que Por exemplo A Triumph Tá vendendo mala Por R$ 10.000 Malas originais Em alumínio E dá muito mais Aí quando você faz As contas Na Big Trail Que é bem Bem caro mesmo Passa aí Os R$ 15.000 Fácil Dependendo da Big Trail Quanto mais caro A Big Trail Mais caro os acessórios Então é isso pessoal Minha dica Minha sugestão Pra você Que quer comprar Uma moto dessa Se controle um pouco Veja o que É realmente necessário E Pense o seguinte Moto É pra se usar Não é pra comprar Já pensando na revenda Senão você perde dinheiro Então compre a moto Consciente de você Passar muitos anos E que rodando Você vai fazer valer O valor que você Investiu nessa moto E comprando os acessórios Não adianta comprar Um monte de acessórios Montar tua moto Gastar um monte de dinheiro E querer vender a moto Dentro de dois anos Ou um ano e pouco É dinheiro perdido Moto realmente É caça-níquel Tá bom pessoal? Beijo pra vocês Eu quero saber o que vocês pensam Deixa aqui nos comentários Valeu Beijão Tchau 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 Obrigado.